Obrigado, presidente. Obrigado, senhores vereadores. Boa tarde. Cumprimentar a nossa nova colega, vereadora Terezinha, seja bem-vinda. É uma experiência incrível, também estou aqui na condição de suplente. Tenho certeza que será proveitoso para a senhora também. Na tarde de hoje, queria falar de algumas... Na verdade, primeiro registrar aqui, sobre o meu entendimento de um procedimento que essa casa adota, que são as indicações. Eu entendo que as indicações são fundamentais para que a gente possa atender as demandas da nossa comunidade, mas penso que também é uma ferramenta que pode ser um pouco mais aproveitada, de maneira mais fundamental. Existe uma espécie de disputa para quem faz mais indicações na casa, eu registro isso, eu vivi isso aqui dentro, entendo que é uma forma que a gente tem de cobrar o Executivo, de mostrar as necessidades da cidade, mas eu, durante o mandato, além das indicações corriqueiras que o gabinete já vinha fazendo no dia a dia do vereador Ito, também estou propondo algumas indicações um pouco diferentes, vou falar delas hoje. Eu queria pedir para o Ari colocar a imagem 1 lá. Então, estou fazendo uma indicação ao Executivo Municipal, a gente tem uma lei municipal, 8.6.18.2018, que cede um terreno, pode passar para a próxima imagem, Ari? Ao Instituto Federal Catarinense, essa lei tinha prazo e ela venceu agora no ano de 2021. O Instituto Federal Catarinense, que os senhores devem conhecer, é um instituto do governo que possibilita cursos técnicos aqui na cidade, eles pediram esse terreno à época para a construção do prédio da reitoria. E, infelizmente, devido a todo o trâmite burocrático que exige, retificação de área do terreno, diversos até que passavam pela Secretaria de Planejamento, eu estou meio tento desse assunto lá, acabou atrasando o procedimento para início das obras, e eles, então, pediram essa prorrogação para o Executivo, com um ofício. Eu estou reforçando, através de uma indicação, para que o Executivo possa prorrogar para os 60 meses, para que a gente possa garantir a sede da reitoria do Instituto Federal aqui. Será um novo equipamento público, com auditórios, áreas de lazer, vereador Alexandre Matias, a gente sabe o quão isso pode ser importante para a cidade, até para os alunos, que podem ser atraídos para o município, desenvolvimento da educação, a gente fala de mão de obra qualificada, enfim, ensinos técnicos. Então, fica a sugestão ao Executivo Municipal, está sendo encaminhado, estou tentando viabilizar a agenda lá, para a gente conseguir isso também. Quero passar para a próxima foto. Nós temos um problema, mais uma indicação que a gente está fazendo, na verdade, um anteprojeto, sobre uma lei que estabeleceria critérios para regularizar a recompensação pecuniária de parcelamento de solo, em desacordo com a legislação urbanística. O que é isso? Nós temos o REURB em voga aqui na cidade, que foi aprovado aqui por essa casa, e o REURB, ele constituiu um formato de parcelamento de solo, ou seja, de divisão de terrenos, de desmembramentos, que acabou revogando o modo ilegal, que era o antigo sistema. E existem alguns terrenos no município que estão irregulares e que são irregularizáveis diante da nova lei do REURB, que fala sobre núcleo urbano. Então, a ideia é a gente viabilizar, e eu estou sugerindo ao Executivo que encaminhe a essa casa o projeto de lei, para que a gente viabilize, através dessa lei, a regularização de terrenos que hoje são irregularizáveis no município. Através de uma compensação, o vereador Maurício Golfe, que eles possam, mais ou menos, como a lei de compensação urbanística, aprovação de prédios irregulares, que eles possam regularizar o seu terreno, buscar a sua matrícula, regularizar o seu imóvel, através dessa lei de parcelamento. Depois, evidentemente, a gente pode disponibilizar o projeto aos senhores e conversar com a Procuradoria do município para que encaminhe essa casa também. Mais uma indicação, e é isso que a gente está falando de inovação e política de saúde pública. Se puder colocar na tela, Maria, eu estou encaminhando a CEMUS, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Comunicação. Próxima imagem. Por favor. Esse aqui é um quadro que fica instalado nos equipamentos de saúde, as redes, principalmente, em alguns aqui em Blumenau possui, e nas cidades aí afora existe, que é o faltômetro. Em conversa com o secretário Winneton, eu descobri, obtive a informação, de que 30% dos procedimentos agendados no sistema de saúde pública de Blumenau, as pessoas acabam faltando. Isso gera um atraso, o vereador Marcelo Lanzarim, com certeza, sabe disso, isso gera um atraso na fila, amplia a fila, isso gera também um custo de remanejo para a parte do poder público, malvaização do recurso público, e o culpado disso, na verdade, é o cidadão, que acaba agendando e não pode estar presente. Obviamente que existem casos absolutamente justificáveis. Só vou concluir, vereador, rapidinho a ideia, e já lhe concedo a parte. A ideia seria o quê? Nós constituímos, através da Secretaria de Comunicação e da Secretaria de Saúde, um faltômetro online, digital. Uma possibilidade de divulgação diária ou semanal das faltas que acontecem no município, no sistema de saúde público aqui da cidade. Isso publicando no nosso site, nas mídias sociais da Prefeitura, e também divulgando através dos portais da cidade, passando os releases. Com que intuito? Conscientizar a população, para que não falte aos procedimentos. Conscientizar de fato. E o mais legal disso é que, se isso for adotado pela Prefeitura, a gente vai conseguir verificar se teve efeito ou não, se reduziu o número de faltas ou não. Então, a ideia está inicialmente constituída, e a gente está encaminhando a SECOM, e a SEMOS, essa indicação, para que a gente possa estabelecer esse faltômetro. Eu tenho uma palavra que eu trouxe aqui, eu me dei isso na minha cabeça, pode ser que exista. Esse faltômetro digital, esse faltômetro online. Concedo na parte, vereador Diego Nazato. Com autorização do orador, ouça em a parte, vereador Diego. Vereador João Talmaturgo, parabéns por trazer esse tema à discussão. Eu gostaria de dizer ao senhor que já penso há algum tempo sobre como que a gente poderia reduzir o número de faltas nas consultas e procedimentos, etc. 30% é um número absurdamente grande, e a gente precisa sim emplacar políticas de conscientização, etc. Até porque o município de Blumenau já faz uma busca ativa por essas pessoas. É feita uma ligação para elas, dizendo, ó, o senhor tem uma consulta agendada para depois de amanhã, então, vem, as pessoas confirmam e mesmo assim faltam. E eu, particularmente, tenho um posicionamento bastante rigoroso quanto a isso, entendo que a gente deveria discutir, inclusive, a possibilidade de aplicar uma multa para quem falta sem justificativa nesse tipo de caso. E a multa, ela seria dois coelhos com uma única caja dada, porque a gente incentiva que as pessoas vão, que elas não faltem, e aquelas que faltam vão começar a contribuir, de forma que a gente pode baixar os impostos da cidade e fazer com que desperdiça recurso público, pague por um novo recurso da Secretaria de Saúde. Fica como sugestão. Obrigado, vereador Diego. De fato, é um problema... Presidente, se puder me conceder dois minutinhos só para concluir? Mais dois minutos, para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Fica, então, esse registro, as faltas no sistema de saúde pública é realmente um problema. Vereador Diego, obrigado pela parte. Eu acho que a conscientização é um trabalho importante, por isso que eu também valorizo muito, eu que sou da área da comunicação, valorizo muito o trabalho da Secretaria de Comunicação. Quero aqui agradecer ao secretário Winneton por ter me recebido lá na Secretaria de Saúde, ao secretário André Espezim por ter me possibilitado também o diálogo aí junto à Secretaria de Comunicação, o diretor lá da Secretaria, o Felipe Rodrigues, que é um grande parceiro. Assim como também agradeço o procurador Júlio, o procurador-geral do município e o Rodrigo por me possibilitarem a apresentação dessa indicação do anteprojeto. Eu queria só pedir para a Ari colocar e queria falar um pouquinho sobre a importância de relacionamento. Nossa comunidade, ela precisa de representantes, só um pouquinho, Ari, ela precisa de representantes para justamente lutar pelas demandas da comunidade. A gente sabe da importância disso, por isso que eu não desmereço essas indicações. E eu queria agradecer à Secretaria de Trânsito e Transportes, se puder colocar a imagem, Ari, esse ponto de ônibus fica na Rua Nô do Bec, lá na Itupau Central, a minha assessoria identificou a necessidade da implantação. E nessa semana mesmo a gente solicitou e já hoje iniciou a implantação do ponto de ônibus lá. Então fica também o meu agradecimento ao secretário Alexandre Fernandes e ao diretor-geral Lúcio e o diretor de transportes lá em Itu Leite. Isso é uma demanda antiga lá da comunidade, foi observada a alteração da linha. Então, muito obrigado. Eu fico lisonjeado e feliz de poder representar a nossa comunidade, trazer as soluções com a parceria do Executivo Municipal. Espero que as indicações surtam efeito, a gente vai monitorar e auxiliar o Executivo para a execução delas. Realmente, fico muito feliz de poder fazer esse trabalho. Uma boa tarde a todos os senhores. Obrigado, senhora presidente, porque nessa tarde seria isso. a todos os senhores. a todos os senhores. Obrigado, a todos os senhores. e a todos os senhores. a todos os senhores. a todos os senhores.